Olá amigos associados da revista Padaria 2000, meu nome é Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vamos apresentar a receita campeã na enquete da semana, pão de banha. Vamos aos ingredientes. Farinha de trigo 1000 gramas, sal 20 gramas, açúcar refinado 50 gramas, banha 80 gramas, fermento biológico seco 15 gramas, melhorador para pão 10 gramas, água 400 ml. Iniciando o batimento da massa, vou colocar todos os ingredientes secos e deixar bater em primeira velocidade por 1 minuto. Vamos ao passo a passo. Agora vou acrescentar o restante dos ingredientes, colocando a água por último aos poucos. Deixar bater em primeira velocidade por mais 2 minutos e depois passar para a segunda e deixar bater até ficar uma massa lisa e homogênea. Chegamos ao ponto desejado da massa, agora vamos levar na mesa para fazer os modelos. Agora vou cortar a massa em pedaços de 50 gramas. Vou cortar a massa. Vou bolhear os pães e deixar descansar por 15 minutos coberto com plástico. Após esse descanso, vamos à modelagem dos pães. Vou esticar com as pontas dos dedos a massa. E enrolando ele. Este processo é artesanal. Se você preferir, pode usar a modeladora para fazer as modelagens dos pães. Arrumei os pães em uma assadeira untada com banha. E vou levar para descansar em armário fechado por aproximadamente 60 minutos. Após esse descanso, vou levar ao forno com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus e forno tipo lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 20 minutos. Bom, associados da revista Padaria 2000, a receita do pão de banho já está finalizada. Esperam que tenham gostado. Sempre que precisar, pode contar com o DAT2000. Um abraço do seu amigo Fernando de Oliveira. Até a próxima.